De volta aqui no Circuito Fechado, com o nosso espaço que vocês tão bem conhecem, dedicado à educação, sempre com a oficina do estudante. Hoje eu trouxe a Adriana que está aqui, orientadora educacional, que vai falar do ensino fundamental que está chegando na oficina. E é um momento importante porque as crianças estão chegando, né? Isso, crianças de muitas escolas diferentes, vindo para a oficina. Com formações diferentes. Com formações diferentes, tanto escolares quanto familiares. E elas vão estar reunidas aqui. E a orientação entra nesse momento, para acolher essas crianças, fazer a interação entre elas e trazer toda a dinâmica da escola. Então é tudo novo para eles também. E eu vou estar ali pertinho de cada um, acompanhando o desenvolvimento, tanto escolar quanto afetivo. O importante é as famílias estarem muito próximas a mim. É uma participação familiar, né? Com certeza. A família é muito importante para mim nesse momento, porque é o canal que a gente tem, né, para conversar com as crianças. Então, por isso, é muito importante. E tem toda uma estrutura nova que foi formada aqui na oficina para receber as crianças, enfim. Aliás, essa orientação se estende por todos os anos das escolas, né? É que, na verdade, para as crianças tem que ter uma atenção maior. Uma atenção maior. Os pequenos, eles requerem uma atenção mais especial. Eles não têm autonomia ainda, uma autonomia formada. Então, a gente precisa estar ali pertinho para acompanhar todo o desenvolvimento escolar. Isso se estende até o ensino médio também, com a nossa orientadora Thais. E eu vou fazer o trabalho com os pequenos. Acompanhar o desenvolvimento escolar com tarefas, provas, estudos. Isso é o que a orientação vai fazer. Ensino fundamental na oficina. Dica legal para você, ó.